E a informação que ataca cidadão Timorão Ida, a Couto Iis e a Reino Unido, também a Covid-19. Também o ministro do Negócio Estrangeiro no Cooperação, Dionísio Babu, ratou na informação que vai ser integrado a gestão da crise, mas precisa reconfirmação do Reino Unido. Também se dá o documento rumo, onde a Tietem Timorão e a Mata também sofre Covid-19. A senhora Ida, aos 58 anos, na BMK, na Maroma Bolotia. E a Rona Catecnia, já mora Covid. Há o fonte de informação que vai ser do Dr. Sirê, já é o centro de crise. Mas a gente tem a confirmação, como se o UK, também precisa de medicamentos, desculpa, Suratruma não vai ter que ter acesso a nós. A gente tem a confirmação, com essa mensagem, mas se dá, já é o suratruma, mas a gente tem a confirmação. Confirma, que a gente vai ter acesso a isso. E se não acontece, claro que não é não é o governo, não é o governo, não é o cara que tem condolência para a família enlutada. E a Rona Catecnia, não é o que a gente vai ter acesso a isso. Mas a gente tem que ter acesso a isso. E a gente tem que ter acesso a isso. E a gente tem que ter acesso a isso. Entretanto, a informação não espalha na minha média social, nem berrateram, embaixador timor-leste e a Londres. Preocupa também, Timorão e da Hakoto-Is e a Irlândia-Norte. Tamba causa o Covid-19 não retam complicação pneumonia. Jacinta Gonçalves, Joanico Pinto, de IEMEN. Tchau.